É, é, aquela individualidade, por exemplo, uma coisa que me incomodava muito é tipo Como assim, mano? Vocês vão levantar e não vão arrumar a cama de vocês, não? Porque era uma coisa que minha mãe cobrava muito. Mãe de favela cobra muito isso. Não sei no asfalto, mas mãe de favela cobra. Toda mãe, toda mãe cobra. Mas cara, tipo, caraca, tá maneiro. Pô, acabou de comer, não lavou a louça, mano? Que papo é esse, mano? Pô, tio, que isso? Pô, falta de respeito, esse não tá respeitando o espaço do cara? Meteu a mão. Essas paradas começaram a me irritar demais, mano. Que é tipo assim, acho que é uma diferença social. Vai criando pequenos hábitos, mano. Que foi, eu tirei a inteligência emocional da onde, meu camarada? Porque minha estratégia era, eu vou ficar aqui, não vou ser eliminado na primeira semana pra não ser esculacho. Aí a partir da segunda semana... E ela tá falando que o chumbo foi esculachado. Não, mas depois eu entendi que não. Tinha que ter tirado o chumbo na primeira semana mesmo. Ele sabe porque, ele sabe. Aí, pô... Também é o motivo do Monark, talvez. Muito louco. Cara, quem tirou o chumbo foi a própria torcida dele. Não, tira esse moleque antes que ele falasse uma merda aí. Ou fale alguma coisa. E aí, cara, eu tirei a força do seguinte, cara. Eu falei, bom, eu preciso ficar aqui duas semanas. Porque depois eu vou conseguir vender uns shows. Porque os shows estavam indo bem, cara. Eu fazia um showzinho, dois showzinhos por mês. Se eu fizesse um show por final de semana... Tava safo, mano. Era isso que eu queria do Big Brother. Uma notoriedade pra fazer um show por semana. Pra viver de boa. Viver de boa. Pagar suas contas. É, então foi dessa... Mas você ganhou mais que isso, né? É, graças a Deus, né, cara? Ou não, né? Porque é uma sina também, né? É, mas assim, eu acho que foi o seguinte, cara. Eu tinha meus filhos aqui. Foi um dos fatores de eu ter aceitado o desafio. Então eu tinha não só meus filhos em condição de criá-los. E ver se eu ganhava uma grana ali. Porque eu falei, pô, meu irmão. Caraca, tem disputa de carro. Mano, eu vou dar minha vida pra ganhar esse carro. E eu fiquei, em segundo lugar, nas três provas de carro que teve no Big Brother. As três eu fiquei em segundo lugar. E aqui tu ganhou. E, mano, eu participei de todas as provas. Por exemplo, o Pior não participou de prova nenhuma de carro. Foda-se, o arquiteto fica já, caguei. Não, tem o lance de tu meio que não pode participar de umas, não é? É, e eu participei de todas do carro. Todas, mano. E eu fiquei em segundo lugar em todas. Eu fiquei-se muito mal, mano. Você não ganhou um carro no BBB? Eu ganhei, pô, o povo me deu, pô. Beijo pra vocês e pessoal da Fiat. Deixa eu te fazer o meu, 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 meu. Claro, que eu vou fazer mexer pra Fiat. Fiat, faz, faz. Pro resto da minha vida, cara. Porque foi a Fiat junto com o apelo das pessoas. Que eu falo que as pessoas sofreram comigo nesse sentido. Porra, meu, o cara bateu na trave nos três carros. Nos três. Foram duas Toro e o Cronas. Eu perdi os dois. Eu estrei, mano. E o povo, cara. Esse povo brasileiro maravilhoso. Me concedeu esse prêmio aí junto com a Fiat. É, eles te deram o carro no 0-1. O touro, a Fiat do... O touro? É, pô. É aí, a Fiat Ultra, Fê. Mas era um touro pica. Era o melhor touro que tinha. É o melhor touro que tinha. Ah, sim. Foi muito bom, cara. É a touro Ultra. Tá aí, eu vim com ela. E foi nessa inteligência emocional que eu me agarrava. Tipo, eu tô aqui pelos meus filhos. Eu tô aqui pra não envergonhar a minha família. Por isso que, apesar de eu não conseguir muito segurar a onda. Senão a minha vontade era de falar mais palavrão lá dentro. Mas eu segurava mais a minha onda. Pensando nesse pós, né? Lá dentro, quando eu percebo... Quando eu percebo o quê? Eu falei, opa, tá rolando um movimento aí, hein, mano? O que que rolou? Eu não sei. Porque eu achei... Até meu quarto ou quinto paredão, eu tinha tido... Eu dava sorte de alguém fazer uma cagada muito forte. Como eu era um cara que via Big Brother, eu sabia o que é um mole. Dar mole no Big Brother. Pode crer. Eu dei alguns, né? Por isso que eu pensei que eu ia me foder. E aí, por exemplo... Ih, o Adson, por exemplo, que eu adoro. Beijo, Adson. Mas assim, o Adson, mano, ele vacilou no grau máximo, tá ligado? O que ele fez? Cara, ele fez um... Ele tentou fazer uma estratagema lá de botar um cara pra seduzir a mina e começou... Ih, caralho. Na verdade, ele fez uma intriga que ele... Pô, o único problema é que o Brasil todo tá ouvindo, vendo ele fazer aquela intriga. Se fosse na surdina... Se fosse na surdina, ia ser um golpe de mestre. Vai estar todo mundo... E aí, quando ele também... Aqueles limites, cara. Ah, é brincadeira, não é brincadeira. Por isso que... O que que é brincadeira? Depende do quem tá recebendo, né, mano? Porque ele... Não é brincadeira, ele quase ferrou o amigo. Porque o amigo era casado. Como que ele vai botar a pinha no cara casado pra dar em cima de uma mulher? Verdade. Pô, então o cara se cagou inteiro. Se cagou com as minas, se cagou com a gente, se cagou inteiro. Aí o pessoal... Cara, ele não é uma pessoa, cara. Pô, beijo, não sei o que... Ele não é uma pessoa. Tá ligado? E aí, eu falei... Aí eu fui no paredão com ele, por exemplo. Aí tu... Ah, é ele. Ele vai sair, né? Eu não queria, mas é ele. Aí, pô, beleza. Aí daqui a pouco, nesse paredão, quem saiu foi até o Peixis. Gente, caralho. Peraí. Pô, o Edson fez essa merda, quem saiu foi o Peixis, mano. Caralho. O que o Peixis fez? Deixa eu entender aqui, meu irmão. Aí no outro paredão, eu fui com ele também. Ah, não, o outro paredão consegui sair. Aí o Prio foi com ele. Eu falei, Prio, relaxa, cara. Ele fez uma merda muito maior do que a nossa. A não ser que, meu irmão... Aí eu tô vendo as paradas tortas. Aí, pum, ele saiu. Eu falei, pô, beleza. Vamos pra lá. Aí no terceiro paredão, eu acho que foi com o Lucão que eu fui. Aí eu falei, o Lucão pega e faz uma cagada de não contribuir com o dinheiro da comida. Alegando que o outro maluco lá, o Daniel, também não tinha contribuído. Eu falei, mas cara, o cara não contribui porque tomou punição. É diferente. Ele é o que mais tinha estaleco e não contribuiu com nada. Eu falei, pô, Brader, eu entendo. Eu entendi o que o Lucão falou. E acho até justo o que ele fez. Mas eu sabia que ele tava no grupo ali. Eu tentei até me afastar dele. Eu sabia que eles estavam no grupo ali, que as mulheradas estavam detonando. Eu sabia que aqui fora ia estar detonando também. Sacou? E ele ficou ali. Eu falei, pô, eu tentei resgatar. Eu tentei me unir a eles no sentido de... Cara, tem uma galera que se uniu no Big Brother e acharam que eram os Senhores da Razão. Capitaneada pelo seu Pyong. Todo mundo achava assim... Ah, os perfeitos... Eu lembro que eu fiz um discurso... Caralho, meu irmão, viva os imperfeitos. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou colar nos imperfeitos. Foda-se. Não quero esse mundo perfeitinho pra mim, não. Porque é mentira. Ninguém é perfeito. Ai, que perfeito. Ai, que perfeito. Ai, cara, quando alguém falar perfeito, ele me fazia quicar. Tá ligado? É por isso que eu falei... Eu lembro que eu peguei e fui nele. Bota uma Playboy. Eu falei, pronto, esse cara grandão vai me levantar e dar uma porrada na cara. Você ouviu o Pyong? Ah, não, pro... Pro Lucão. Aí o Lucão chegou assim... Não tô certo. Outro cara que também... Cara, os caras só não deram sorte nas formas que eles colocaram as coisas. Porque eles não são má pessoas. Nem o Lucão, nem o... Os caras não são do mal, cara. Os caras, pô, são seres humanos. Eles se equivocam em algum momento. E eu tava vendo... É isso que a escrota no Big Brother também que eu esqueci de falar. Pô, tu vê o cara... Tipo, o Pyong no começo era meu brother. A gente ficava alto de madrugada trocando ideia. Tá ligado? Mas ele vacilou assim na minha frente. Porque tu não pode olhar pra câmera e... Ó, fulano. Não sei o que, hein. Tu não pode fazer isso. E ele fez, mano. Ele fez isso. E tomou uma punição pra casa inteira. E, pô, a gente... Na hora que a gente foi ver que comprar comida era sinistro. Tá ligado? Tu sofreu com isso? Essa parada de comida, né? Isso que a galera... Isso é um outro preconceito, meu irmão. Eu sofrer... Porque eles falam... O cara é gordo, o cara é gordo, bota ele pra comer. Não, não, pô. Se eu fosse comer fígado, eu ia sofrer também, mano. Não, mas foi rolando a minha edição. Eles tentaram me provocar, assim. Como eu não podia provocar... Porque quem provoca pra dar uma porrada também sai? Como eu não podia provocar pra dar uma porrada? Então eu vou provocar... Pô, babu é gordo, não sei o que. Vai ficar puto se ficar sem comida. Ah, tadinho deles, né? Que eu como rabada. Se deixar eu como rabada todo dia, mano. Tadinho deles. Se eu comer dobradinha todo dia. Tu tá ligadão de ouvir, tá ligado? Porra, maluco. Eu cozinhava bem... Meu irmão, detalhe. Na xepa só tinha sal e alho. E o vagabundo saia assim. Mano, eu cozinho bem pra caramba. Com modéstia à parte. Toda falta de modéstia nesse momento. Eu cozinho bem pra caramba. Sacou? Porra, eu tava cagando pra eles. Eles se arrasaram num grau nesse sentido. De tentar me provocar. E é isso. E eu também... Não quero dar uma de bom moço, não, tá? Porque eu sou a minara amigão do Piong. A primeira merda que ele fez que eu vi... Eu lembro que eu ficava assim. Sentado fingindo que não tava fazendo nada, né? Eu vou botar no Piong. Eu vou botar no Piong. Um, dois, três, quatro, cinco. E eu vou botar nele também. Porque se eu botar nele, vai ele, não vai eu. Ainda tem essa escrotícia, amigo, bro. Tá ligado? Mas eu não sei se isso é escrotício, né? Ah, claro que é, mano. Não é, pô. Sabe por que eu não quero cair, mano? Mas não, é o jogo. É o jogo. Só um vai sair de lá com um milhão e meio, porra. Não, é tudo bem. Tem que ter o jogo. Senão não tem graça, pô. Senão você não tá competindo. Não me senti um canalha. Não me senti um canalha. É por isso. Sabe? Agora, se tu tira um milhão e meio, é canalice pura, mano. Isso aconteceu comigo duas vezes. Porque eu tava ali amigão do Piong, e o Piong, bum, cai. Aí eu falei, ih, Piong, foi mal, mano. Toma aqui também o que é. Aí, pô, aconteceu a mesma coisa com o Addison, tá ligado? O Addison também... Ah, eu falei, ih, mano, se eu não votar no Addison, eu corro o risco das pessoas que não vão votar no Addison. Votarem em mim e... Aí, Addison, vai chorar a tua, não vai chorar a minha, não. E aí, tipo, eu falei assim, não. Eu vou ser íntegro nesse sentido. Eu cheguei e falei, ah, Piong, votei em você, porque eu vi uma galera que ia votar em você. Aí, tudo bem. Tá? Aí o Addison falei, irmão, olha, votei contigo, porque tu tá fechando com o Gui. E o Gui me indicou, o Gui me indicou como um líder. Ele não tinha nem a chance de ir pro bate-volta, primeiro paredão meu. Caralho, eu fiquei com ódio do Gui, meu irmão. Aí eu falei, caralho, irmão, esse 4% que é grande, eu vou participar desse mal, caralho, não sei o quê. Aí eu falei, cara, e ele veio tentar conversar comigo. Eu falei, ô, tio, vem conversar comigo não, cara. Pô, caraca, mano, eu tô no jogo. Pô, mas eu tô num jogo de um milhão e meio, esse puto me fudeu, me botou no paredão. Não, mas é... Pô, as pessoas, elas querem ver isso. Elas querem ver alguém que leve a sério o que ele tá vivendo. Mas o Gui, cara, é um dos caras que eu fiquei mais amigo aqui fora também. Depois, no meio do jogo, a gente já conseguiu ficar amigo. Teve uma vez que eu pensei que ele tinha votado em mim, eu falei, ô, toma no cu, meu irmão, que votou em mim. Eu não votei em você. Aí eu até descobri que era a Gabi que tava votando em mim direto. Eu, porra, garoto, vem me abraçar. Ainda tem isso no Big Brother, cara. Quando tu descobre, a Gabi era uma menina que vinha, a gente cantava junto e não sei o quê. E pererê pão doce, tava com sede, a menina me abraçava. E a menina votando em mim direto. Eu falei assim, ela era uma pessoa super carismática. Você vê hoje, ela é super seguida. Eu não entendi essa onda dela. Pô, a menina tava ali tranquilona comigo e só metendo as facas nas costas. Porque ela via você como o cara. Ela fala, pô, o Babu é o cara. E eu tô aqui e, inclusive, desculpa aí falar, eu não assisto bebê. Mas talvez seja o motivo pelo que ela colou em você. Ela percebeu que você tinha... Que eu era o cara, mano. Não, não era, não era. Que eu era o cara, tio. Mas, meu irmão, eu tive que... Eu e o Prio, a gente formou uma amizade. Foi muito engraçada a nossa amizade. Porque até então também achava o Prio amarrento pra caramba. Falei, meu irmão, se eu coloco esse cara, a gente vai tampar na porrada. Esse moleque é muito... Ele é muito azedo. Porque eu lembro uma vez que no primeiro dia, a Flá ficou doidona e bebeu água da piscina. Caralho! E aí a gente... Caralho, que a mulher é maluca, bebeu água da piscina. Aí daqui a pouco ele... Pô, eu não gosto de espalhada, não. Pô, eu não gosto de espalhada. Eu falei... Que isso, cara? A menina tá doido. Ele ficou puto com ela do nada. Eu falei... Ih, meu irmão. Ficou puto com ela pra... Não, eu falei... É melhor eu ficar até longe desse maluco aí. Eu não gosto de espalhada, não. Isso, cara. É muito ardido, mano. Tanto é que a gente vai fazer uma amizade depois da terceira... Na terceira ou quarta semana... Na terceira semana que a gente faz amizade. Tá ligado? Quando o Lucão vai embora... Aí eu olho pra ele assim... Meu irmão, olha só. Eu... Se a gente não fechar uma parceria... Eu vou ter que votar em você. Porque eu tô vendo todo mundo votando em você. Vamos fechar. E a outra coisa... O problema é que a parede é dar um triplo, né? Enquanto... Eu até brinquei com ele. Enquanto eu estiver na casa, tem alguém pra ser votado além de mim. Então vamos... Vamos fechar? E aí, pô, vamos fechar. Aí a gente começou a fechar, assim, de... Pô, pelo menos nós éramos dois votos. E aí, porra, o Pyong pega e coloca... E dá o monstro pra gente. Que era a porra do negócio. Que a gente tinha que botar um chapéu gigantesco na cabeça. Se vestir de soldado inglês. E ficar dois dias em pé se revezando dentro da cabeça. Dois dias? A gente ficou quarenta e poucas horas em pé, mano. Que loucura. Aí aquele ódio que foi levantando do Pyong foi fortalecendo o amor que eu tinha pelo Pyong. Eu falei assim, cara, que ali, cara... A gente podia foder um ou outro ali, tá ligado? Porque é o seguinte, era revezamento. Então tu tinha que ficar ali em pé. E o cara podia descansar e vinha pra revezar. Se o cara fosse um cara escroto... Quando ele ia revezasse com ele, ele foda-se. Ele ia dormir. Que se foda, eu babou ali, né, mano? Aí o caraca... Não, a gente ficou ali firme, meu irmão. Eu dormia ali do lado. Teve um dia que eu vi que ele... E eu falei pra ele assim, Pri, ó, vai ter festa, cara. Não bebe muito porque essa porra dessa roupa é sinistra. Se a mãe fizer calor, ele tá fudido. Aí ele tá bom. Corta pro Prió, né, meu irmão? Aí ele na porra da calça caiu esquibunda no negócio. Pau, caralho. Porra, doidão pulando. Eu falei, Prió, maluco. A gente tá no monstro, viado. Ele foda-se que não sei o quê, caraca. No outro dia não tinha como, cara. Eu fui acordar. Ele, bora, filha, bora. Aí ele, caralho. Fudidão da festa. Aí eu falei, cara, eu vou ficar ali pra ele. Eu vou ficar... Ó, dorme aí, ô filha. Olha só. Se tu não acordar, a gente vai tomar punição. Porque eu vou sair de lá e vou dar com essa lança na tua cabeça, viado. Aí eu deixei ele dormir um pouco, tá ligado? Aí ele dormiu um pouco. Aí eu senti o companheirismo. Eu falei, por quê? Por que se a gente botar na vida real? Eu falei, porra. Meu irmão, essa porra aqui eu vou ficar com o pé inchado. Ah, tomar no cotudo. Pô, vai tomar posição. Ah, pô, desses talecas. Dá vontade de fazer isso uma hora. Só que é o seguinte... É, é... O Priova é assim, pô, ficou ali pau a pau comigo se fudendo. Eu falei, a gente se fudeu junto. Aí eu falei assim pra ele, pô, maluco, eu não acreditava aqui que aqui, entre essas pessoas, né, aproveitando a pergunta do nosso amigo, eu não sabia que entre essas pessoas aqui eu ia ter um amigo. Sacou? Tu é meu amigo, viado. Porque você se fudeu junto comigo e foda-se. E aí começou a diversão, acho que aí que começou a diversão, quando a gente firma a amizade, o que a gente fala é o seguinte, são 10 contra 2 mesmo, e é assim que a gente gosta, não é não, Priozito? É assim que a gente gosta, não é fácil, meu irmão. E aí eu vou te falar, não fosse aquela porcaria daquele discurso dele contra a Manu, mano, que a gente ia ter feito história, mano. Foi isso que eu não assisti, mas que... Eu acredito que seja, até hoje, e também teve todo esse movimento das torcidas aqui fora, e o Priozito tem uma torcida forte pra caramba, a gente tinha uma torcida muito forte, entendeu? Cachorro fazendo intriga aí. Não, ele tá pegando aqui na água, tá com sede, velho. Tá com sede, dá água pra esse filho da puta aí, Serginho. Então, quer dizer, ali a gente se uniu, e, meu irmão, as estratégias... Pô, cara, quando ele mete, só eu e ele no VIP, mano... Cara, o que eu tô te falando, acho que só vibrei mais no gol do Flamengo, quando ele ganha aquela prova do líder, tá ligado? Eu não tava ganhando porra nenhuma. Ele ganha uma prova do líder, meu irmão, e mete todo mundo no... Na xepa. Na xepa, e só eu e ele no VIP. Ali eu falei, puta, sensacional, mano. Tirou onda. Sensacional. Aí se provou que era companheirismo. É, cara. E ele começou, a gente tretou, cara, que ele cismava que eu tinha que votar na Telminha. Só que, mano, a Telminha, eu falei, cara, para pra pensar, mano. A Telminha, ela até vota em você, mas agora tá batendo treta das minas, tá ligado? E, mas agora ela não tá votando mais em você, nem ela, nem a Rafa Kalimha. Vamos livrar a cara dela e da Rafa Kalimha e a gente vota depois nela. Sacou? A gente livra a Rafa Kalimha e a Telminha e vai nas outras que tão votando na gente de qualquer jeito. A Rafa Kalimha parava pra pensar uma vez ou outra. Vamos nessa, cara. Ele, não, que não sei o que. Eu falei, pô, mas a fulana, a Beltran, a própria Fly, a Fly vai ser votada. Aí ele, não, você quer vai... Eu votaria na Fly, a Fly é minha amiga. Você não votaria na Telminha? Eu falei, não, eu não votaria na Telminha porque a Telminha não tá votando na gente agora. Naquela semana. Aí ele entrou numa de que... Aí que eu tô te falando, ele foi contrariado. Eu falei, não consegui entender que ele ficou achando que eu não ia fechar com ele como ele tava imaginando. Aí eu consegui conversar com ele. Cara, olha só. Eu tô guardando essa subversão pra uma possível final. Se a gente vai pra final e tem que escolher entre você e a Telminha, você e a Telminha, cara, vai ser incoerente no jogo eu não escolher você. Mas agora eu não tô escolhendo entre ela e você, cara. Então eu vou tentar salvar os dois, desculpa. Porque a gente vai se fuder do mesmo jeito. Cara, a gente tinha conseguido fazer uma coisa que ele nem tinha imaginado. A gente conseguiu fazer o empate do voto e passar toda essa responsabilidade pro líder. Se fuder, tá ligado? Mas não. Aí ele foi indicado como a gente imaginava. Eu não tomei os votos porque eu não botei a Armina. A Armina sabia que eu não tinha botado ela. Sacou? E ele pega, tem um contra-golpe e ele contra-golpeia com a Manu. Pô, tanta gente que podia sair ali com ele e bota a pessoa mais forte, né? Quando a gente fica na lista. Só que aí a gente começou a debater ali, porque o seguinte, o engajamento da torcida da Manu era mais frenética do que a dele, tá ligado? E a galera que tá ali neutra se contamina pelo discurso dele. Verdade. O que ele falou? Ele falou muita merda? Ele faz uma analogia entre a galera que foi lá e tava de férias enquanto ele tava ali na garra. E ele fez uma analogia da Disney e não sei o que. Eu só sei que ele se perdeu na indignação dele. Ele tava indignado, ele tava meio bolado. Ele se perdeu um pouco na indignação dele. E falou algumas coisas meio ácidas, que não cabia naquele momento. Pô, a gente já sabia que elas não gostavam da gente, que a gente tinha tretas com elas. Mas só que é o seguinte, ele tinha uma pureza nesse sentido, que a gente podia estar tretando no jogo. Mas ele não levava pro coração, não. Tá ligado? Tanto é que chegava na festa e eu ficava, pô, meu irmão, tu vai ficar ali de acoitando fulano que tá te zoando? Não, não. Aqui é festa. Aqui não tem nada a ver. Então ele ficou meio bolado que as pessoas levavam pro coração mesmo, mano. Levavam pro coração mesmo. Então ele ficou ali meio bolado. Eu lembro que esse discurso ele tinha feito pra mim antes. Eu falei, cara, eu tinha falado pra ele, e eu falei pra ele, indica a Ivy. Indica, você encontra a golpe, a gente vai na Ivy. Aí, não, aí veio uma treta tua. Eu falei, não, cara, tô te falando que eu acho que, pra ir pro paredão, se você for com a Ivy, eu acho que é melhor do que você com a Gabi, do que a Marcela, do que não sei o que. Do que a Thelma. Que foi campeã, diga-se de passagem. Era muito melhor você ir com essas outras, né? Agora não, como ele tinha tido uma decepção com a Manu, a primeira vez que ele deixou eu levar as coisas pro coração, aí ele falou, faz um discurso ali que era cheio de hipóteses da cabeça dele, do que a gente achava. A gente não sabia qual era a narrativa. E tinha muita coisa que eu ficava com medo de falar, assim, propriamente dito, entregar o meu jogo. Aham. Sacou? Ah, eu tô calado aqui, mas eu tô puto. Porque falando... Cara, várias vezes eu via a gente olhando assim do lado, assim, olhava pra mim e ria. Fizeram algum comentário babaca. E a maioria das vezes... Nossa, tem um pesadelo com isso, sabia? A maioria das vezes... Gente rindo na minha cara. É, a maioria das vezes eu tinha... É verdade, às vezes eu acordo... Certeza. Eu tenho uns pesad... Desculpa cortar a vibe aí. Mas eu tinha uns pesadelos, assim, tipo... Que eu tava passando, aí um grupo de pessoas começava a rir da minha cara. E eu sabia que eles estavam rindo de mim. Mas aí eu não sabia como lidar e aí eu acordava, tá ligado? Nossa, vários pesadelos assim, nesse sentido. Mas foi um pesadelo. Lá no Big Brother era um pesadelo assim, cara. Então, quando eu criei esse afeto com o Prior, foi de verdade, cara. Isso que eu achei muito legal. A ponto de humanizar a gente nesse nível. Por conta... Meus amigos... Eu só sou amigo de pessoas que eu posso obrigar. Né? Porque a gente vai divergir. Pá, 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 pá. Que eu posso obrigar nesse sentido de... Pô, não. Pô, o Brother tinha razão. Pô, irmão. Foi mal. Desculpa. Tá ligado? E você... Pô, tu foi o maior escroto. Mas tá tranquilo. E é o que aconteceu comigo, o Prior. Até aproveitando aqui a audiência do Flow. Falar pra galera. Toda vez que eu boto uma caixa de perguntas no meu Instagram. E o Prior? E o Prior? Gente, cara. O Prior mora em São Paulo. Esporadicamente eu venho pra cá. Hoje eu vim. Tô aqui. Eu vou falar com ele. Vou falar com ele. Vou lá na pizzaria dele. Ele tá me devendo uma pizza. Ele tá me devendo uma pizza. Ele tá me devendo uma pizza também. É, ele tá me devendo uma pizza também, filho da puta. Tá me devendo uma pizza. Não vou pagar, meu irmão. Você que vai pagar.